e aí a vela bem baixinho tá eu vou vou entrar por antes assim que a gente sempre entra mano e a ueli lá também não é o que é isso mano que quase tomou um susto que que era a polícia tá voltando ele tá voltando ele vem devagarzinho tem que ter que passar muito da barragem para subir será que a ps querendo investigar alguma coisa aqui cara mas aí vai ficar pairando aqui em cima da da favela galera vocês têm limonada essas coisas aí puxa agora que eu tô vendo que eu vou morrer você não vê isso aí olha estava passando aí tá passando em cima tá passando em cima ele dois dois ele dois ele dois ele dois ele tem um muito baixo cara eu tenho muito baixo muito baixo e me atirando vou me atirar aqui vou me atirar aqui vou me atirar vou me matar caralho e puta que pariu aí fodeu mano tô atirando tô atirando não mataram não mano será que você é polícia mano eu acertei um tiro lá de pistola tô subindo aqui cara calma aí eu quero ver o que tá acontecendo tô subindo aqui tem carro tem carro aqui caralho morri mano é muta o samu subiu dois samu subiu por que que samu tá subindo aqui na favela tio é do tcc eles pegaram a coisa do samu não tô falando o helicóptero do tcc tá tá de boa tcc então passando aqui de novo ó eu tenho visão mas eu não consegui atirar porque o cara tá do outro lado 2L 2L tem 2L e aí 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 acho que um L pousou lá atrás deve estar descendo O carro parou aqui, olha, passou, passou O foda é você atirar nesse SAMU e depois a SAMU dentro do carro, tá ligado? Caralho Se eu tivesse com uma cara aqui, dava pra pegar, cara Eu não sei onde que o Chucky morreu, senão eu também ia lá O Pipoco tá com medo, Chucky E não é em nós não, deve ter alguém aqui na nossa favela, mano Tem alguma coisa no início da favela ali, que eu não sei o que que é, velho Se ele viesse um pouquinho mais perto, cara, eu metia um tiro neles Aí já não dá mais pra dar tira Agora que eles estão perto Olha, eles estão voltando Se eu tivesse de AK, tinha derrubado Parece que eu tô ouvindo um passo aqui, velho Eu também, pô, o cara tá muito perto de mim, só que eu tô de pistola Acho que eu vou pra aquela casa ali, velho Vai lá, os caras lá de cima do morro podem me ver Diogo, eu tô achando que o cara do outro helicóptero desceu, mas deve estar em cima do morro Eu tô procurando aqui, não tô achando? Tá não, tá levantando o voo, pô, tá em voo, tô chocando dois helicópteros É, mas talvez já colocou o cara, né, invasou Mas se não tinha escutado ele parando Eu tô num lugarzinho bom aqui, velho Aqui é quase impossível de o cara passar em V, velho O caminhão subindo O caminhão subindo aqui, mano Mas o que eles estão fazendo nem pode, sabe? Porque esse é tipo camperar Se a gente vai se dar do tipo Ó, 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 quem tá dando rajada? É eu não Tô dando rajada aí, ó, ó Tô dando rajada no caminhão, cara Os caras já estão aí embaixo na favela Ó, ó Se esses caras forem lootiar ali, eu vou meter bala Meu Deus, olha o que que eu fiz, mano Meu Deus do céu O que que eu fiz, mano Cai de cara, velho Vai, idiota O que que você tá agachado, mano? Meu Deus do céu Nada disso Já deitei um, deitei um, deitei um Executado, tá executado, tá executado Deitei um, deitei um Cuidado pra não morrer, cuidado pra não morrer Tá, tô tentando O cara não para de ficar agachado, meu Acho que eu vou tomar bala, hein, Diogo Tu deitou um aonde? Ai, ai Ai, ai, morri Puta que pariu Tá, pelo menos a gente deitou um ali, velho Porra É foda, velho Aquele cara ali tá executado, eu não tô, não Eu não tô executado, não Eu não tô executado, não Caralho, ele comeu a cair, mano Céu, louco, tiozão Bom, como eu não fui executado, rapaziada Daqui a pouco o Samu vai vir aqui Me ressuscitar Então, daqui a pouco eu volto com vocês Quando estiver inteirinho aí, fi Demorou? Então já volto E aí, Samu Samu Oh, Samu Oh, Samu Ei, Samu Oh, Samu Oh, Samu Ei, Samu Samu Oh, Samu Ei Ei Ei, Samu Falei, falei, amigo Aí, deixa eu te perguntar, mano Falei, falei Eu tô ligado que você gosta de tirar férias de vez em quando aí, tá ligado? Você não quer levar sua família dentro de um caminhão, não, cara? Tô vendo um caminhãozinho top pra você, hein, velho Pô Tô ligado que vocês têm dinheiro, mano Tô sem grana Que isso, Samu sem dinheiro não existe, cara Tô na crise Crise, mano Esse aqui é rico, hein Esse daqui, ó Eu tô ligado, mano Esse é ricão, mas eu não E essa? Ô, amigão Quer comprar não, caminhãozão, não, velho? Tô doido pra vender o caminhão também Tô doido pra vender o caminhão Fica com dois, cara Aí você vende mais rápido Mais um combo Nem dinheiro não tem, cara Nem dinheiro não tem Ah, Samu Tudo mentiroso, velho Não é mentiroso não, cara Eu gastei com coisas, coisas boas aí, ó Tô ligado Alguma coisa que eu tô querendo arrumar Aí é um barraco lá na favela da milícia Eu não sei com quem eu vou arrumar, não, velho Lá já tá cheio, já, mano Eu vou arrumar um barraquinho lá Ô, cara, alguém consegue arrumar não? Conheci do seu lá Ah, mas eu posso disponibilizar Mas aí só tem que comprar meu caminhão, mano Aí eu amo lá pra outra Ok Se conseguir arrumar aí, fala comigo aí Mas aí só tem que comprar meu caminhão, filho Aí eu arrumo Se você comprar o meu, compra o seu Ah, mas aí não dá, mano Aí não faz sentido nenhum Já gastei sem... Não faz sentido nenhum Ah, já gastei dinheiro já com o caminhão, já Tranquilo, então, Samu Tranquilo, falou, vou lá Falou Ô, Samu tá sem dinheiro Vai nessa Ô, e essa chuva, mano Caralho Aí me quebra essa chuva, hein Ô, Samu sem dinheiro, mano Vocês estão de palhaçada, né, tio Cara, eu quero vender, mano No caminhão, não consigo, velho Acho que essa semana vai ser a saga Pra vender esse caminhão, cara Porque, porra Tentei no vídeo lá Ninguém comprou Tinha interessado, mas não comprou Agora o Samu ali Foi vender O cara já tem Pô, o cara podia levar a família dele Na caçamba lá atrás, pô Joga todo mundo lá atrás Fecha e já era, mano Vou ficar aqui na praça Aqui, né, ali Ah, tem outro Samu ali Será que aquele Samu ali É o cara que vai comprar, mano? Tô ligado que esse Samu tem dinheiro Vocês estão ligados, mano Todo Samu tem dinheiro O cara passou de Porsche ali, mano Senão vou ter que vender meu Porsche, mano Daqui a pouco vou ter que vender meu Porsche Ninguém vai roubar minha motinha não, né, mano Vou ver esse Samu aqui Esse Samu aqui, eu acho que tem dinheiro Deixa eu ver quem é que tá aqui E aí, Samu, tranquilo, mano? Ô, Samu Opa, você tá bom? Opa, perdi pro chapistola não, mano Tranquilo Deixa eu perguntar Não, eu tava no negócio ali, pô Ah, tranquilo Tava no aplicativo aqui Peguei sem querer Deixa eu te perguntar, mano O senhor tem família, mano? Tem O senhor O senhor gosta de viajar com elas? Gosto O senhor tá com vontade de fazer uma aventura com elas, não, mano? Ué, mas O que o senhor tem de proposta aí? Tô vendendo um caminhãozão top lá, fi Bota todo mundo na traseira e já era, mano 600k o caminhão é seu, mano Dá pra levar até mais Rapaz 600k Se eu falar pra você que não tem 600k 500k pra você, porque é Samu, mano Tem desconto, hein? É, não tem não, pô É, eu, cara Não tem não Carmelzinho tá do teu lado Não tem Quer não, velho? Pô Pô, você de Samu É mentiroso Fala que não tem dinheiro, hein, mano Vocês são os mais ricos daqui, tô ligado, velho Não, pô Não, não, não Deixa eu explicar minha situação Eu não tenho Porque eu acabei de entrar agora no Samu Ah, sim Aqui tem uns carinha, né Tem uns colega seu aí que fala que não tem dinheiro Mas o cara, porra, nasceu na Samu, mano É, já Os caras tem dinheiro seu Eu vi, já É, aconteceu isso comigo? Os caras falavam que não tinha dinheiro Os caras falavam que não tinha dinheiro e tiravam uma LaFerrari da garagem Nossa, moço, só uma pergunta Por que que tem um fuzil dentro do carro do senhor? Ah, isso é... Precaução, né? Precação Cuidado aí com essa arma aí Que os bandidos veem aí, ó Pegar esse fuzil aí Não, mas não atira aí de paintball Ah, pode querer É só pra assustar, né? Demorou, Samu Valeu aí, velho Qualquer coisa aí, dá um toque aí Demorou Já deu alguma coisa Só chamar aí Beleza Valeu Cadê minha moto que tava aqui, mano? Ela tá ali Caramba, não tá chuva aqui Fazer um abrigo pra mim aqui É, mano? Vocês não tão querendo Uma aventura não, mano? Tá, qual é desse cara aqui, mano? Ô, louco Que porra é essa, tio? Eita porra, é mágico? Aí tá sujando a rua, é, foda É, pra dormir, rapaz Ah, sim Pode crer Botou papelão É um midi Pô, eu ia vender Tentar vender o caminhão pra você Mas não vou nem tentar, né, mano? Então, valeu pra vocês aí, velho Vou atrás de freguês aí, mano Vou dar uma dormida aqui Falou pra vocês aí, mano Já volta aí Valeu Porra, tá difícil, hein, mano Pra quem? Quem vai comprar nosso caminhão, mano? Você é louco Já mentira E Uma aventura em família Mas ninguém quer, mano Tá difícil, tá difícil Vamos lá Tem mais gente Tem mais gente Por aí na cidade Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Isso aqui eu acho que eu já tentei vender, hein Opa, meu senhor Tá me ouvindo aí, meu senhor? O cara tá embernado ali, mano Tá embernação essa porra Não tem ninguém ali Só tem um samu Um policial É, tiozão Tá difícil, hein Já anunciei Ninguém compra Acho que eu vou ter que fazer um anúncio Lá no LX, cara No aplicativo Que a gente tem no Discord, cara Quer dizer A gente tem um aplicativo no celular Chamar Discord Lá tem Uma aba chamada OLX, cara Vou ter que anunciar lá meu caminhão, velho Porra Vou ter que tirar uma foto do caminhão, cara Vamos ali Vou puxar o caminhão Vou tirar uma foto E aí a gente Vai ter que ir lá E publicar, mano Esperar alguém Vim querer comprar Vou botar 550 mil, cara Deixa eu botar aqui Tem um cara estranho ali, mano Se liga, se liga o cabelinho dele Por que o cara tá assim, mano? Parece que ele tá espreitando alguém Se liga, se liga Ixi, tiozão Tá fingindo que ninguém vê ele E aí, mano? Tranquilo? E aí, mano? Você tá de boa? Tranquilo aí Tranquilo aí Ai, tiozão É Tô, tô ouvindo de boa Tô te ouvindo, mano Deixa eu te perguntar Beleza, mano Você não tá querendo uma coisa boa, barata aí, não? Eu entendi Você não tá querendo uma coisa boa, barata aí, não? Não, no momento não Tô tranquilo Valeu Tranquilo, mano É nóis, então Ô, alguém aí É gay? Falou, falou Não, só dou o cu Opa, cidadão Opa, fala Que aí, galera? Passa a grana aí no bagulho, irmão A grana Eu quero a grana Tá no bolso da frente aqui, mano Vou pegar aqui o caminhão, mano Aí, mano Você sabe onde tem um barraco aí pra mim morar, velho? Rapaz Isso aí não, é, tio Ô, se dá licença em pegar um carro aqui, mano Ô, louco, seu Samu Tá E aí, maluco Que maluco Que que é isso aí, Samu? Porra O cara apareceu no meu carro do nada, porra Tem que atender o chamado Olha lá, olha lá que carrão top ali, mano Tem que atender chamado de BMW, mano É seu, negão? É seu, carrão? Não, não é meu não, mano Que carro ali é do... Do policial federal que tá lá dentro, ó Caralho, velho Aí é top Deixa eu tirar o meu caminhão aqui, mano Calma aí Caralho, que bagunça isso aqui, mano Pra fazer uma parada Começa, começa a aparecer outra Caber Pose Pose Pronto, tirei Tá tranquilo Tirei uma foto Aí, mano, aquele caminhãozinho aí De 550 mil, se quiser É seu agora, mano Baratinho pra você É um desconto de 100k, velho Vai querer, não? Mas eu tô precisando de um lugar pra morar, velho Ah, mas primeiro você tem que ter um caminhão, velho Dentro daquele caminhão você pode dormir dentro dele, fi Caminhão... Acabei de botar um estofado novo nele, mano Caminhão... 550k, mano Tá doido, velho Não sei não, mano É, mano, a loja tá 650k, mano, na loja Valeu, valeu 650k, mano Na loja Ah não, porra, tô precisando de um lugar também, mano Preciso de um lugar aí, não, velho Sei não, mano, sei não Demorou, falei pra você É, rapaziada, agora eu vou ter que tirar uma foto lá Porque ninguém tá querendo comprar, mano Eu vou tirar uma foto Vou lá no... Vou lá no aplicativo e postar, mano Tá chegando mais um cara aí Vai que, né Tá, porra, mano Isso que é foda, tem uma garagem só Olha essa bagunça aí O cara pegou um carro igual o meu Para que é isso aí, mano Atropelar os outros, tio Cara, fica ruim de roda esse mês Compre a carteira no Paraguai Que isso, mano Foi de proposta, hein, mano Eu vi tudo, hein É, chegou Conversa com ele aí Quem é o mano que tá querendo comprar um caminhão, mano É esse bicho aqui, ó E aí, rapaz, tudo bem? E aí, mano, tranquilo E aí, mano, de boa? Eu vi tudo deitado ali no chão ali, mano Porra, ia oferecer, mas sei lá Achei que você morava aqui na praça, mano Eu moro não, rapaz Tenho casa aí Fala, é, mano Você vai querer acompanhar o caminhão? O caminhãozinho tá bom lá Tá tudo nada Tá rápido Olha, é tipo assim Eu não tenho esse dinheiro que tu falou Mas eu tenho 400 mil Ah, mas 400 mil é pouco, mano Aí é foda, mano Pra mim ficar pouco Tem que aumentar um pouquinho mais isso aí, velho Então, mano Aumenta mais um pouco aí É que eu tava inteirinho pra comprar esse caminhão aí, pô Cara, é tipo assim, pô Arteira, não é pra comprar esse caminhão aí? A gente tem pouco mil ali no... Ah, no... Ah, onde que compra carro, né? Com o salário lá Tem outra, mano Então é 650 mil leilão de moto aí, é? Mas aí eu tô querendo... Não, não, você vai dar essa parada, mano Ah, federal Tipo assim, não tem dinheiro Mas tipo assim... É... Tipo assim... Tu não tem nada não pra botar no rolo aí, não, pô? Um carro Cara Eu tenho uma BMW Essa BMW, ela é aquela mais antiga lá Mas a BMW aí, você pagou quanto, né? 100 mil 100 mil, mano É aquela MC, quer? Não, não, não Aquela mais antiguinha Aí me quebra, mano Pelo menos 550k, mas eu vou fazer aí, velho Rapaz, olha É o seguinte É... Eu vou... Vou ficar trabalhando aí, pô Se eu conseguir essa grana, eu te procuro, já, é? Demorou, velho Só você me ver pra não rolar Você quer... Você quer... Você quer... Você quer 100 mil nessa moto? Eu dou 100 mil nessa moto Não, mas essa moto aqui não é minha, não Rapaz, essa moto é do meu primo Ah, sim Demorou, então Qualquer coisa, entre em contato aí, mano Já é, mano Rapaz, acho que o cara ia comprar Voltei com vocês aí, mas O cara tá oferecendo 400 mil Não dá não, né, mano 400 pila, não dá não Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Com o parafilha Entra no meu Discord Que tá aí na descrição Só entra no Discord Caralho, que porra é essa, mano? Por que que tem um cavalo aqui, tio? Olha esse cavalo e essa charrete, mano Meu pai do céu É cada coisa que a gente vê, mano Então, valeu, falou Então, rapaziada Voltando aqui, ó Agora eu vou tá mostrando pra vocês Eu anunciando aqui no aplicativo Então, chega aqui Arrasta aqui A paradinha E bota aqui Vendo Mercedes-Benz 608 Por 530k Promoção válida por um dia Então, eu anunciei aqui, ó Vendo Mercedes-Benz Deixa eu ver Vou anunciar agora, né Pronto Vendo Mercedes-Benz 608 por 530k Promoção válida por um dia Então, se alguém quiser comprar Ele vai enviar aqui pelo aplicativo E aí eu vou lá e negocio com o cara Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado Alguém, o cara aqui já tá vendendo, ó Vendo caminhão Mercedes Aqui o dele é 605 Não sei 1608, eu acho Por 550k Então, eu botei 530 já pra Ficar mais barato Então, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau